Programa Festa do Peão, apoio, Chácara Nossa Senhora Aparecida, Ilha do Pescador, Madeireira Carvalho, Dr. Regis Manzini, Naturovita. Cluamantes do rodeio, estamos chegando com o programa Festa do Peão. No programa de hoje você vai curtir tudo o que rolou na 27ª Festa do Peão de Boiadeiro, da querida Valentim Gentil, que reúne os principais cowboys, os principais profissionais do rodeio brasileiro. Olha que show, que chique, que charme que é a Festa do Peão de Valentim Gentil. E é isso aí pessoal, estamos chegando com a Festa do Peão de Valentim Gentil. Tudo o que rolou nessa festa maravilhosa, você vai curtir agora o showzaço também, olha só, de Gustavo Lima e também Marcos e Beluti. Vamos festar então, vamos para a arena, vamos curtir tudo o que rolou nessa festa maravilhosa. Festa do Peão de Valentim Gentil 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 Festa do Peão de Valentim Festa do Peão de Valentim Realizando mais essa festa maravilhosa aqui de um portão, nossa senhora, que que é isso, não foi dinheiro do céu Insano do Péu, Bebinho O que é que tem dentro dessa mala aí, você pode esclarecer, de onde você tá vindo, fala pra mim Agora eu tô vindo de muito longe Muito longe? Longe demais De onde? Motoporânea Só que é o seguinte, eu não sou o meu educado igual você, tá? Ah, eu sou, eu fui o meu educado Demais, primeiramente, fala pra mim, tá boa noite, você não ouve Boa noite, Valentim Gentil Boa noite Aí, acendeu? Mas que não sou, eu sou uma pancada, Paulo Emílio, meu Deus do céu Acerto Olha, 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 só que é o seguinte, cara, vamos parar de enrolar, sabe? Isso Eu tava vindo no ônibus lá, no catacordo Sim, o que ônibus é? Catacordo Por que catacordo? Vamos colocar aqui, vai para um lugar Nunca vindo, você quer, não para dentro, bota dentro e vai assim por dentro Ah, tá Senhor, mandando esse som, seu balançado, vem equipe, Paulo Emílio, o som, valeu Jefinho, que eu não vou ser leão Ô, meu Deus do céu, ele pediu o portão na sua apoiada Ai, 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 isso é Paulo Emílio, vai, já Obrigado Então, se você estica agora, sua tendência é essa É um animal puxar o portão com toda a força pra frente E banca com seu... Rock that sound Rock that sound of the underground Ele pediu o portão na sua prova Foi baralucodiano, leva o legal Puxa, direita, esquerda, batendo, puxa, no parão Rodo com ele, nossa senhora, meu Deus do céu Vai, já, do céu Se a botina em rosca no estrivo, meu amigo, o acidente era fatal Ele afinaliza em Barretos, patrocinando pela Celaria do S Já tem dois carros e do Adão, abraço Ele pediu o portão na sua tropa, vai embora Pega lá, senhor Ame, vou ver com as duas, batendo direita Polizar, me vou, é demais Ai, é bonito, pode pegar Música Tá não pronto, tá não pronto Ele pediu O portão do Guilherme é longe, é longe, é longe, é longe É longe, é longe, é longe do Palmeiro Passou dois pontos, administra, vai alinhar Levanta lá em cima, o Palmeiro Puxa, custódio Eu cantei a bola, Anderson Falei, passou dois primeiros, que é o mais perigoso Depois aquele instante, que é uma mostra É um animal difícil de montar, apesar de deculado pra frente Exigiu bastante também do Olivaldo Em todo momento ele sempre Alô galera, eu sou o Marcos Eu sou o Benucci E nós estamos aqui pra falar sobre uma coisa muito importante As festas estão chegando E a dupla Marcos Benucci tá sempre tocando nas festas Mas tem uma coisa que não é legal, né? Com certeza, é muito bom a galera se divertir A galera beber e curtir Mas tem que saber beber e depois beber com responsabilidade e voltar pra casa Se estiver dirigindo, não beba E se você estiver bebendo, me chame pra beber junto Mas a gente pega um táxi e vai embora, tá? Verdade Grande abraço, tudo de bom Para o produtor rural, a Madeirina Carvalho tem o melhor para cercas, currais e barracões E para quem vive na cidade, traz soluções completas para sua obra Além de quiosques, playgrounds e decks Esteja onde você estiver Eucalipto tratada com a Madeirina Carvalho Em Votuporanga Doutor Regis Manzini Dentista com modernas estruturas Credenciado pelo NeoGuide Cirurgia guiada sem corte Implantodontia e radiologia própria O doutor Regis Manzini é o único profissional da região Com habilitação para o uso de sedação por óxido nitroso E agora, implantes financiados e parcelados em até 36 vezes Sem taxa de adesão e taxas de juros baixíssimas Tudo direto da Missy Doutor Regis Manzini Fazendo seu sorriso muito mais bonito